Deus está aqui, Deus está aí. Como está você? Eu espero que muito bem. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Estou muito feliz porque entramos agora no terceiro episódio da série Jeremias. Já estamos aprendendo muitas coisas importantes. E hoje há um ensinamento muito profundo que está em Jeremias no capítulo 1º e no verso 6. Deixa eu ler esse verso 6 para você. Diz assim ó, eu disse, Jeremias falando, não esqueça hein, Jeremias escreveu este livro. Jeremias fala então, eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Observe uma coisa interessante aqui. Mesmo depois de Deus ter falado algo tão sublime, tão precioso como Deus falou, Jeremias arranja uma desculpa. É interessante né, nós colocamos problemas para Deus. É verdade, a gente diz mais ou menos assim ó, Deus, mas tem um problema. Tem um problema aqui Senhor, e esse problema é muito sério. E tu não vais querer se meter com esse problema Deus. Ó Deus, esse problema aqui não vai permitir com que eu cumpra esta missão Senhor. Tem este problema aqui Deus, e tu não vais conseguir resolver esse problema. Então, Deus me deixa em paz. Mais ou menos isso, foi o que Jeremias falou. Porque Deus tinha falado com ele, Deus tinha acabado de dizer estas palavras aqui para ele, ó, no verso 5. Antes de formá-lo no ventre, Jeremias, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu o designei profeta das nações. Você já imaginou uma coisa? Depois desta palavra de Deus, Jeremias ainda vem e consegue sublinhar um problema. Dá a impressão que nós seríamos diferentes de Jeremias, né? Ficaríamos todo bobo com uma palavra dessa de Deus para a gente. Gente, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Te escolhi para ser profeta das nações. Você já pensou, hein? Logo nos dias de hoje, quando muita gente se intitula profeta por aí, né? E faz questão de gritar bem alto isso. O que será aqui? Como seria isso? Interessante a gente analisar. É por isso que eu gosto aqui do H11. Porque nós temos tempo, não é verdade? Claro, cada H11 tem um tempinho curto, mas amanhã tem mais. Essa é a verdade. Então, eu gosto de analisar aqui com vocês. Mesmo depois de Deus ter falado tudo isso, Jeremias consegue levantar um problema. Ele coloca um problema diante de Deus. Mas sabe o que Deus diz? Olha aqui, está no verso 7. O Senhor, porém, disse... Na verdade, está escrito aqui, o Senhor, porém, me disse. É Jeremias falando. Isso é cativante. Jeremias fala, o Senhor, porém, me disse. Não diga isso, Jeremias. Não coloque problema para mim, Jeremias. Isso não é problema. O fato de você ser muito jovem, Jeremias, isso não é problema algum. Nada disso, Jeremias. É isso mesmo que Deus falou, porque aqui está. Então, o Senhor me disse, não diga que és muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Jeremias, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Ponto final. Acabou-se o problema. Para Jeremias. Porque, para Deus, não tinha problema nenhum. Será que você já sublinhou alguma coisa diante de Deus, aí, tentando dizer, Ah, Senhor, mas tem esse probleminha aqui, ó. Tem esse problema aqui, Senhor. Eu não consigo vencer isso. Eu sou falho aqui, eu sou falho ali. E tem esse problema aqui, Senhor. Ei, não esqueça, não existe problema algum para Deus. Ele soluciona tudo, ele dá um jeito em tudo. Ele é Deus. Com certeza, Jeremias estava sentindo-se muito jovem, muito inexperiente. Imaginem só. Jeremias teria que falar com o rei. Jeremias teria que agir com muita força. E ele diz, eu não posso, Deus. Eu sou muito inexperiente. Eu estou aqui em Anatote. Este lugarejo aqui chamado Anatote. Ninguém vai ligar para mim. E mais tarde, a gente vai ver isso aí. Quando parece que menosprezavam Jeremias por ele ter vindo de Anatote. Ah, mas Deus o tinha escolhido. Aos dez anos de idade, quando o rei Manassés morreu, Jeremias, com certeza, já sentia algo diferente. Porque Deus o havia escolhido. Ele tinha muitos pensamentos incríveis relacionados a Deus, com certeza. Ele tinha seus momentos de diálogo com Deus. Porque, lembram, lá em Anatote, eles oravam. Mesmo em muitos lugares, lá de Judá, lá em Jerusalém, eles estarem adorando ídolos porque faziam isso. Mas lá em Anatote, eles estavam buscando a Deus. Famílias reuniam-se por lá, com certeza, nas noites, para buscar a presença de Deus. E aos dez anos, quando morreu o Manassés, Jeremias ficou pensando naquilo. O Manassés morreu. O Manassés que serrou Isaías ao meio. Essa notícia tinha chegado na casa de Jeremias, com certeza. Oh, cerraram o profeta Isaías ao meio. Lembram? Nós falamos sobre isso aqui. Ah, mas a Bíblia não diz, Adson Bruno, mas no H11, no Hebreus 11, há uma menção de profetas que foram cerrados ao meio. E tudo indica que Isaías, o amado Isaías, foi cerrado ao meio. E Jeremias ouviu falar disso aí. Ele sabia que o desafio era gigante. Ele tinha dez anos, quando Manassés morreu, ele presenciou tantas coisas terríveis. Então a reação de Jeremias é, não, 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 Deus, tem um problema aqui. Eu sou inexperiente, não dá. Eu não sei falar, não tem como, Deus. Eu sou muito emotivo, chorão, não tem como. E Deus diz, ah, Jeremias, é você mesmo, rapaz. É você mesmo que eu quero. Isso não é problema para mim, Jeremias, a tua inexperiência. Não, eu vou te usar poderosamente, Jeremias. Vamos estudar sobre você um dia lá no H11, no século XXI, via internet, no YouTube. Vão estudar sobre você, Jeremias. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque não há problemas para ti. Não há problemas tão grandes que não possas resolver, Senhor. Senhor, ajude-nos, nós queremos ser relevantes e não queremos colocar desculpas. Oh, Deus, não nos deixe colocar desculpas para os desafios que surgem diante de nós. Senhor, ajude-nos a cumprir a tarefa. Livra-nos, Senhor, de queremos sublinhar problemas, porque Tu és o dono de tudo, Deus. Tu és poderoso, Senhor, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, não perca a oportunidade de ser relevante. Deus tem nos abençoado. Nós estamos construindo carteiras escolares lá no Zimbabue para 400 crianças em uma escola, porque Deus levantou alguém. Deus levanta pessoas, não é verdade? Para serem relevantes. Agora temos um outro desafio, construir uma cerca, é isso mesmo, uma cerca em volta desta escola lá no Zimbabue, para que ladrões não entrem lá. E vamos fazer isso. Vamos fazer. Muito obrigado por estar aqui. Agora curta o vídeo, comente, envolva-se, não arranje problemas, hein? Até amanhã. оп���グáШ 7 11 10 11 11 00 14 15